Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciane e vamos para mais uma aula de ciências, mas primeiro precisamos relembrar os nossos combinados. Quais são eles? O primeiro deles, muito importante, lavar as mãos com água e sabão. Outra dica importante, passar o álcool gel nas mãos. Sempre que você precisar sair de casa, use a sua máscara. E também, quando estiver fora de casa, mantenha o distanciamento social. Não podemos ficar muito perto das pessoas. Vamos organizar os materiais para a aula de hoje. Então, separa lá o material de vocês. O seu caderno ou as suas folhas de papel, o seu lápis de escrever, o lápis de cor, a sua borracha e também o seu apontador. Já deixa sempre pertinho de você os materiais. O seu caderno vai ficar neste formato aqui, tá? Presta atenção. Data, pede ajuda para um adulto, pergunta qual é a data de hoje, pula uma linha, aula 25, traço, ciências. Pula mais uma linha e escreve o tema da aula de hoje. Animais, vertebrados, dois pontos, mamíferos. Tá? Então, anotem lá no caderninho de vocês que eu vou dar um tempinho. Tchau. 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 Organizar o caderno de vocês? Deixaram tudo bem arrumadinho? Que bom! Então, como de costume, vamos relembrar as aulas passadas. Então, nós estamos falando dos animais vertebrados. Vamos relembrar tudo que a gente já estudou. Os animais vertebrados são divididos em grupos. Nós começamos falando sobre os peixes. Depois, nós falamos sobre os anfíbios. Falamos sobre os répteis. na aula passada. Na aula passada, falamos sobre as aves. Lembram como foi interessante a aula das aves? E hoje, como vocês perceberam, nós vamos ao nosso último grupo. O grupo dos mamíferos. E nós encerramos os grupos dos vertebrados. Então, vamos relembrar um pouquinho a aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre as aves. Então, as aves são animais que apresentam como característica mais marcante a presença de penas. Vocês lembram que eu trouxe até algumas aves aqui, taxidermizadas, para vocês observarem elas e observarem a presença de penas. Outra característica bastante importante desse grupo é por eles serem endotérmicos. O que significa isso? Eles conseguem manter a temperatura do corpo. Isso permite que eles consigam viver em vários locais do planeta Terra. Desde locais muito frios até locais mais quentes. As aves, com relação à alimentação delas, existem algumas espécies que são carnívoras, que se alimentam de outros seres, geralmente seres invertebrados. Existem as espécies que são herbívoras, que se alimentam de frutas e sementes. E tem também as espécies onívoras, que se alimentam de ambos, tanto de carne, quanto de frutas e verduras. Outra característica muito interessante que eu passei para vocês na aula, gente, foi com relação ao bico. Vocês lembram disso? Eu expliquei para vocês que o formato do bico das aves interfere no tipo de alimento que ela come. Então, pelo bico, você já consegue imaginar mais ou menos que tipo de alimento que aquela espécie de aves se alimenta. Então, por exemplo, ali nós temos o animal que se alimenta somente de frutas, como é o caso do tucano, que foi o animal que inclusive eu trouxe na aula passada, que tem o bico bastante largo. Tem o peixe que é o pescador, que o bico dele é um pouquinho mais pontudo. Temos o ave do tipo carniceiro, como é o caso do urubu, onde o bico dele tem uma ponta que ajuda ele a conseguir estraçalhar a carniça do animal para conseguir se alimentar. Então, gente, o bico das aves está ligado ao tipo de alimento que aquela ave se alimenta, que é aquela ave que come durante o dia a dia dela. Outra característica bem interessante é com relação à visão. Então, as aves, elas possuem a visão bem desenvolvida e colorida. Então, falam até olhos de águia, porque a águia consegue enxergar de longe. Quando ela consegue ver uma presa ali, ela pode estar voando no alto, ela consegue enxergar ali a presa de longe. Então, a visão é bem desenvolvida nesses animais. Outra característica que vocês conhecem também é a questão do canto. Então, os pássaros geralmente cantam bastante. Todas as aves conseguem se comunicar, elas conseguem liberar algum tipo de som. Só o urubu que não canta. Ele não tem a capacidade, o órgão responsável ali pelo canto. Mas ele consegue emitir algum tipo de som. E esse som, gente, serve para eles conseguirem se comunicar ali entre eles. Outros motivos. Então, é para conseguir se comunicar com os outros da mesma espécie. Achar um filhote. Então, a fêmea utiliza ali também a vocalização e também para atrair parceiros. A característica que vocês conhecem também bem das aves é a capacidade de voo. Assim como os peixes tinham algumas adaptações no corpo deles para eles conseguirem nadar, as aves também possuem adaptações no corpo delas para que elas consigam voar. Então, algumas adaptações. A presença das penas, as asas também ajudam bastante para o animal conseguir voar. Os músculos peitorais bem desenvolvidos, porque as asas são pesadas. Então, o músculo peitoral dela precisa ser bem desenvolvido para que ela consiga segurar as asas. Não possui a bexiga urinária. Então, elas não acumulam urina. não possuem dentes. Então, isso deixa elas mais leves. A presença dos ossos que a gente chama de pneumáticos, que são ocos por dentro. E também a presença da quilha, que é um osso ali no peitoral da ave. Então, esse osso, nós, seres humanos, por exemplo, não temos. Então, são algumas adaptações que elas possuem para conseguir voar. Como todos os grupos eu expliquei para vocês, o grupo das aves também é dividido, para facilitar ali os estudos. Então, nós temos o grupo das aves que não voam. Então, como é o caso do avestruz e da ema. Então, são aves, possuem penas, mas não voam. Temos também as aves nadadoras, como é o caso ali do pinguim. Então, observem que o pinguim, as asas dele é mais parecido ali com o remo, para ele conseguir nadar. E, claro, o grupo maior, que é o grupo com vários exemplos, que é o grupo das aves que voam, que tem a capacidade de conseguir voar. Aí entram a arara, os pombos, o corvo, o tico-tico, o pica-pau e uma infinidade de exemplos de aves que conseguem voar. Qual que é a importância delas para a natureza? Elas ajudam na polinização das plantas, são dispersores de sementes e contribuem também para o equilíbrio ecológico. Eu já expliquei para vocês essa questão do equilíbrio ecológico, que cada ser vivo tem a sua função na natureza. Então, quando falta, esse animal entra em extinção, acaba ocorrendo um desequilíbrio ali porque ele tem a sua função na natureza. E como atividade, eu pedi para vocês pensarem em três adaptações que as aves têm para conseguir voar. Que nós, por exemplo, seres humanos, nós não temos. Então, você tinha que pensar em três adaptações. Alguns exemplos, a presença das penas, os ossos pneumáticos, vocês podiam colocar ali, a falta da bexiga, a presença das asas, o músculo peitoral bem desenvolvido. Então, são alguns exemplos que vocês podiam ter colocado ali nas adaptações que as aves possuem. Espero que vocês tenham feito. Entendido até aqui, pessoal? Então, encerramos o assunto sobre aves. E agora, nós vamos começar a falar sobre os mamíferos. os mamíferos. Então, pessoal, geralmente, quando a gente fala animais, a gente sempre lembra, geralmente, de animais mamíferos, porque eles fazem mais parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, o cachorro, o gato, que são animais domésticos. Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa atividade aqui. Aqui, nesse caça-palavra, existem alguns mamíferos. Então, eu quero que vocês tenham que localizar o nome desses mamíferos. Não precisa todos. Se você conseguir localizar um, dois ou até três, já está ótimo. Então, procura ali na tela os nomes desses mamíferos. E eu já vou voltar aqui para fazer a correção com vocês. e aí e aí Vamos lá. 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 Conseguiram? Acharam ali, nesse caça-palavras, algum nome de alguns mumíferos? Então, presta atenção lá, hein? Então, temos um ali pertinho do meio, que é a ovelha. Quem conseguiu achar? A ovelha. Outro exemplo, o coelho. Esse acho que estava mais fácil, hein? Tenho certeza que vários de vocês encontraram. Esse aqui é a baleia. A baleia. Mais fácil, o gato. Quem conseguiu enxergar ali? E tem mais um. Qual será ele? Vamos ver? Vamos ver se vocês encontraram? O leão. 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 E eles? Você já viu? Alguns desses animais? Mais que apareceram no caça-palavras? Você já viu? Você já viu? Você já ouviu essa palavra? Faz tempo que eu estou falando, né? Sobre esse grupo de animais mamíferos durante a aula de ciências. Mas assim, que característica importante que eles têm? Você já ouviu falar? O que eles possuem de importante? O que será que eles têm de tão importante? Você sabia que nós, seres humanos, somos considerados animais mamíferos? Olha que novidade! Vocês lembram? Que lá nas primeiras aulas sobre os animais, eu passei um vídeo para vocês da Universidade das Crianças explicando por que nós, seres humanos, somos considerados animais. Por que a gente entra no grupo de animais vertebrados e mamíferos? Porque a gente tem uma característica muito importante. Você já viu algum animal amamentando? Você já viu isso? Fora o ser humano, que provavelmente você já deve ter visto. Você já viu algum outro animal amamentando? O gato, o cachorro? Você já observou? Espero que sim. Então, vamos às características. O que esses animais têm de tão importante? Animais mamíferos. Vocês devem ter observado que aqui, na minha mesa, eu trouxe alguns exemplos. Alguns exemplos de animais mamíferos. E que no decorrer da aula, eu vou explicando um pouquinho mais para vocês. Então, aqui, gente, nós temos o sagui. O sagui, eu fiz uma aula, quando a gente falou de animais que vivem na cidade, falei um pouquinho do sagui para vocês. Então, dependendo do parque que você for visitar, é comum você encontrar o sagui. Aqui nós temos o gato do mato. Esse aqui é um filhote. Ele é pequenininho. Esse aqui, gente, com pelo bem diferente, que a gente também já vai conversar sobre isso, é o ouriço. E esse aqui é o serelepe, que também fez parte das nossas aulas ali sobre os animais silvestres que vivem na cidade. E todos eles são animais mamíferos. Então, mamíferos são animais que se destacam devido à presença de pelos e à produção de leite. Atualmente, existem mais de 5.300 espécies de mamíferos conhecidas, sendo o ser humano uma delas. Conseguiram entender por que é chamado de mamíferos, gente? Porque são animais que, no início da vida deles, mamam. Então, as fêmeas conseguem produzir o leite e os filhotes mamam. Por isso que são chamados de mamíferos. Então, essa é uma característica em comum a todos eles. Então, principais características dos mamíferos. A presença das glândulas mamárias. O que é isso? Glândulas produtoras de leite. Todas as fêmeas de todas as espécies de mamíferos possuem a capacidade de produzir leite e amamentar os seus filhotes. Então, essa é uma característica bastante comum em todos os mamíferos. Mas, e aí? De onde vem o leite? Porque eu falo para vocês leite. Vocês podem lembrar que quando vocês eram pequenininhos, vocês tomavam leite. Mas e o leite que a gente tem na geladeira da nossa casa? Da onde será que veio esse leite? Que até os adultos, né? Você, criança, né? Toma, adolescente, adulto, idoso. Consome, ainda consome leite. Mas da onde vem esses leites? Então, trouxe um vídeo bem interessante para vocês da Kika. Explicando de onde vem o leite. De onde vem, de onde vem. De onde vem, de onde vem. De onde vem. Lá, 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 lá. Oi, seu Tomás. Me vê uma vitamina no capricho. É pra já, dona Kika. Hum... Que delícia. A maçã que vem da macieira. O mamão que vem do mamoeiro. A banana que vem da bananeira. E o leite vem da... Mamadeira. Haha. Falando sério, seu Tomás. De onde vem o leite? Da geladeira, Kika. Ninguém leva a sério as minhas perguntas. Eu levo, Kika. O leite vem da mãe. O quê? De onde é que vem o leite? Da mãe! Hã? Da mãe, Kika. O leite das mamães é a primeira refeição de muitos animais. Por mamarem desde pequenos, eles são conhecidos como mamíferos. Então eu sou uma mamífera? Isso mesmo. Todas as mamães mamíferos fabricam o leite com a fórmula certa para alimentar seus bebezinhos. Quer dizer que o leite que o seu Tomás está pondo na minha vitamina foi tirado da minha própria mãezinha? Não, Kika. Os seres humanos são os únicos mamíferos que continuam a beber leite mesmo depois de desmamar. O leite que você bebe é produzido pela vaca lá na fazenda. Tudo o que a vaca come ajuda na produção do leite. Ele tem proteína, vitamina, cálcio e gorduras. O leite da vaca é um alimento muito nutritivo para os seres humanos. A gente chama de ordenha o momento em que o leite é tirado da vaquinha. Esta é uma ordenha manual. Mas o leite industrial, como eu, que é vendido nos supermercados e que está sendo usado na sua vitamina, foi ordenhado mecanicamente. A ordenhadeira é uma máquina que é colocada nas mamas de várias vaquinhas ao mesmo tempo. Isso garante mais higiene e evita a contaminação do leite, que é retirado por mangueiras e recolhido. Da fazenda, o leite é transportado em caminhões para uma usina. Os tanques destes caminhões são verdadeiras garrafas térmicas gigantes que protegem o leite do calor para ele não estragar. Lá na usina acontece a pasteurização. Pasteurização? A pasteurização é uma técnica para acabar com os bichinhos que podem azedar o leite. Estas máquinas esquentam o leite e depois esfriam rapidinho. Assim, as bactérias são destruídas e o leite continua saboroso e nutritivo. Depois de pasteurizado, o leite vai para os tanques. Aí começa a produção dos mais diversos tipos de leites. Desnatado, integral e longa vida. Também do leite se faz o iogurte, a manteiga, os queijos e outros alimentos gostosos. Depois de pronto, o leite que você bebe é embalado e transportado para o supermercado. E daí vai para a minha vitamina, que não fica pronta nunca. Quem não chora não mama, Kika. Sua vitamina está prontinha. Eba! A minha vitamina com a proteína do leite industrializado, que foi ordenhado de uma vaquinha, e depois foi levado para uma usina, e foi pasteurizado, e depois embalado, e depois transportado para um supermercado, e depois foi batido nessa vitamina, e agora alimento uma linda menina! Nossa Kika! Nossa Kika! De onde vem tanta sabedoria? Não conto! Ah! Conta, vai! Ah! Não adianta chorar o leite derramado. Se eu contar, você não vai acreditar! Hum! Um tchauzinho vitaminado, e até o programa que vem! Com mais um De Onde Vem! Viram que interessante? Quantos de vocês pensavam que o leite vinha direto da caixinha, né? Vinha do mercado. Onde vem o leite que eu tomo do mercado? Não é bem assim, né? Vocês entenderam que não é assim que acontece, tá? Espero que vocês tenham gostado de saber sobre isso. Então, além da produção de leite, outra característica bem importante é a presença de pelos, tá? Todos os mamíferos apresentam pelos no seu corpo, que junto com a camada de gordura abaixo da pele, aquecem o corpo do animal, tá? E também isso permite que eles consigam viver em vários locais do planeta, tá? Então, se vocês observarem aqui, dos animais que eu trouxe, gente, o macaquinho possui o pelo, o gato do mato também, o serelepe também, mas olha o ouriço, que interessante! Então, o ouriço, gente, ele tem esses espinhos na pele dele também, tá? No dorso dele, que a gente chama. E que quando ele se sente ameaçado, tá? Ele libera esses espinhos. Isso aqui, gente, é uma proteção dele, tá? Somente uma proteção dele. Então, se você não mexer com ele, ele não vai te machucar. Mas é comum, né, alguns cachorros, né, encontrarem ele, tentarem, né, mexer com ele e verem com a boca cheia de espinhos, tá? No geral, ele não vai trazer problema nenhum, né, a não ser que você tente que ele se sinta ameaçado. Os pelos, gente, além de proteger o corpo do animal, tem outras funções também, tá? Como, por exemplo, a camuflagem e a percepção de sensações, tá? Então, olha essa imagem ali, gente. Vocês conseguem descobrir quem que tá escondido ali? Vocês conseguiram perceber? Tem um leão escondido ali, tá? Então, a cor do pelo do leão permite que ele consiga ali se camuflar, tá? E isso ajuda ali na hora que ele for, né, capturar alguma presa, tá? E também na percepção de sensações, né? Então, a gente tem, né, as sensações na nossa pele. Os pelos também colaboram pra isso. Agora eu vou falar, gente, outras características, tá? Dos mamíferos, mas que não são exclusivas do grupo, tá? Que outros animais também possuem, mas é que é importante a gente conversar um pouquinho sobre elas. Então, outras características importantes. Respiração pulmonar. Ou seja, todos os mamíferos apresentam pulmões. Essa característica é observada até mesmo em mamíferos aquáticos, como a baleia, que precisa ir até a superfície para conseguir oxigênio. Então, quando a gente pensa na baleia, a gente acaba, né, por ela morar, viver, né, em ambiente aquático, talvez a gente associe um pouco com os peixes. Mas os peixes, eles respiravam por branquias. Lembram disso? As baleias não, tá? Elas possuem pulmão, tá? E a respiração delas é pulmonar. Então, como que elas fazem? Elas ficam nadando e elas sobem até a superfície para conseguir respirar. Olha que informação importante. Outra característica bem interessante. Um fato interessante é que os mamíferos possuem dentes adaptados para processar diferentes tipos de alimentos. Os mamíferos carnívoros, por exemplo, possuem caninos bem desenvolvidos para ajudar no corte da carne das presas. Olha que medo ali, né, gente, daquele animal ali com dente, né? Então, esses dentes, gente, bem fortes e bem resistentes ajudam ali na hora de capturar as presas. Então, os animais, mamíferos carnívoros que têm esses dentes bem adaptados. Mamíferos são animais também endotérmicos, assim como as aves, e mantêm a temperatura do corpo constante, tá? Então, o exemplo ali, um urso, né, vivendo numa região extremamente gelada, tá? Então, como eles conseguem manter a temperatura do corpo, eles conseguem viver em vários locais. Então, vamos falar, né, que vocês ficaram até um pouquinho curiosos, sobre os mamíferos aquáticos, né? Quem são eles? Que características que eles têm, né? Então, ali o exemplo que eu já expliquei para vocês sobre a baleia. E outra coisa muito interessante, outro fato muito interessante. A baleia azul é o maior mamífero dentre todos que existem no planeta. Ela pode chegar a 30 metros de comprimento e 150 toneladas de massa, tá? Então, gente, a baleia é o maior mamífero aquático, tá? Então, dentre todos os mamíferos e aquático. Dos terrestres, o maior é o elefante, tá? Para vocês terem mais ou menos uma noção ali, para quem nunca viu uma baleia. Eu, por exemplo, nunca vi uma baleia. É mais ou menos o tamanho de um prédio de 10 andares, tá? Ela é muito grande, muito grande. Outros exemplos de mamíferos aquáticos, a orca e os golfinhos, tá? Então, também são exemplos aí de mamíferos aquáticos. Um exemplo bem grande, né? Um grupo bem grande que a gente reconhece que são os mamíferos terrestres, né? E aí entram vários exemplos. Cabra, castores, suricatos, leões, onças, ursos, hipopótamos, elefantes, girafas, macacos, ornitorrincos, cangurus, zebras, alces, veados e vários outros exemplos, tá? E nós temos um grupo de mamíferos terrestres, mas que voam, tá? E ele é o único nesse grupo, que são os morcegos. Então, talvez essa era uma informação que vocês não sabiam, né? Vocês já devem ter visto o morcego, né? Mas vocês não sabiam que eles eram mamíferos, tá? Então, eles são mamíferos também. Entram no grupo dos mamíferos. Então, como de costume, vamos falar sobre a classificação, tá? Então, como que a gente consegue classificar ali os mamíferos? Então, nós temos o grupo dos mamíferos que botam ovos. Sim, tem alguns mamíferos que botam ovos, tá? Exemplo, gente, o ornitorrinco. Esse animal, ele é bem diferente, tá? Se comparado aos outros mamíferos. Então, apesar dessa peculiaridade, eles também alimentam os seus filhotes inicialmente com leite, sugando diretamente da pele da mãe, uma vez que esses animais não possuem mamilos, tá? Então, eles não têm mamilos, como as outras espécies que a gente conhece de mamíferos, tá? Mas eles, mesmo assim, eles conseguem sugar um leite, né? Que sai ali no pelo da mãe, tá? Na pele da mãe. E eles são... O filhote é alimentado também com leite, por isso que eles fazem parte do grupo dos mamíferos. Temos também a equidina, que é um outro exemplo também de animal que bota ovo, tá? Mas tanto o ornitorrinco, ele vive na Austrália e também na Tasmânia. Já a equidina é encontrada também na Austrália e na Nova Guiné. Então, esses dois tipos de mamíferos a gente não encontra aqui no Brasil, tá? Pode acontecer de ter algum zoológico, né? Mas no ambiente livre a gente não encontra eles aqui no Brasil. Outro grupo bem legal, bem interessante, gente, é o grupo dos marsupiais. Professora, que nome complicado! Vocês não precisam decorar, tá? Mas vocês já vão entender porque eles têm esse nome. Nesse grupo, o embrião desenvolve-se no interior do útero, porém, nasce muito cedo. E completa o seu desenvolvimento dentro do marsupio, uma espécie de bolsa. Então, talvez não é novidade pra vocês que os cangurus possuem essa bolsa e carregam o filhote, tá? Então, como que vai acontecer, gente, o desenvolvimento dos marsupiais? Eles se desenvolvem parte do tempo dentro do corpo da fêmea, tá? Dentro do corpo da mãe. Eles nascem muito pequenininhos e eles entram dentro dessa bolsa chamada de marsupio. E ali eles vão completar o desenvolvimento deles. Que interessante, né? Quem são exemplos de marsupiais? O canguru, como vocês perceberam, né? Que é o exemplo mais comum. E também os gambás, tá? Os gambás também têm a bolsa de marsupio aonde carrega os filhotes pra terminar o desenvolvimento. Muito interessante, né? E o outro grupo mais conhecido, que é o grupo de filhotes que se desenvolve dentro do corpo da mãe. Esse grupo destaca pela presença de placenta. Um órgão que surge durante a gestação e possui, entre outras, a função de garantir a troca de nutrientes entre a mãe e o filhote, tá? Então, o bebê, ele se desenvolve dentro, né? De uma placenta que vai proteger o bebê e dentro do corpo da mãe. Aquela imagem ali, gente, é um elefante, tá? Um elefante ali dentro da placenta, dentro do corpo da mãe. Eu trouxe aqui, gente, algumas imagens muito legais de alguns mamíferos, né? Gestantes. Então, algumas fêmeas ali com os filhotes. Então, olha ali o exemplo do leopardo. Olha o tamanho, né? Que tá aquela mãe carregando ali o filhotinho dentro dela. Um macaco. Outro exemplo. O furão. Olha o tamanho da barriga do furão. E o elefante, gente. Olha o tamanho que tá essa mamãe carregando o filhote. Um pouco mais comum, talvez vocês já devem ter visto uma vaca. Pra quem já visitou uma fazenda, já deve ter visto uma vaca gestando o filhotinho. Outro exemplo. O gorila. A mamãe fazendo carinho ali na barriga, né? E bem comum no nosso dia a dia o cachorro, né? Pra quem tem cachorro fêmea na sua casa, já deve ter visto ali ela gestando. E também o exemplo do gato. Que interessante, né? Bem bonitinha essas imagens. Outra curiosidade bem legal, gente, que eu trouxe pra vocês é o tempo de gestação dos animais, tá? Então, é diferente de um animal para outro. Então, presta atenção ali, ó. Olha que interessante. As baleias. O filhote fica dentro da mãe, gente, mais ou menos de um ano a um ano e meio. Então, são mais de um ano aí que fica o filhotinho dentro da barriga da mãe. A cabra, mais ou menos cinco meses. O cachorro, dois meses. O cavalo, onze meses. O chimpanzé, oito meses. O coelho, fica um mês. O elefante, é um ano e oito meses. É muito tempo, né? Que ele fica dentro da barriga da mamãe. Mas assim, gente, o elefante quando ele nasce, o filhote tem uma tonelada. Então, já nasce um filhote. Pra ele ficar tanto tempo dentro do corpo da mamãe, ele vai nascer já bem grande. O gato, dois meses. O leão, três meses. O leão marinho, onze meses. O leopardo, que foi a imagem que eu trouxe ali pra vocês, três meses. O porco, três meses e meio. O ratinho, gente, são dezenove dias. Pouquinho tempo. E o rinoceronte, um ano e meio. Lembrando que a gestação do ser humano, a gente considera mais ou menos nove meses. São trinta e nove semanas. E assim, gente, também, pensando no elefante que são tantos meses ali na barriga da mamãe. Quando ele nasce, ele já consegue, já tem a capacidade de andar. Então, é diferente de nós, seres humanos, que quando a gente nasce, a gente vai passar por um período, quase um ano, um ano e pouquinho aí se desenvolvendo, até a gente começar a andar e comer sozinho. Então, o elefante, ele fica mais tempo, mas quando ele nasce, ele já consegue caminhar. Que interessante, né? Quanta informação interessante a professora trouxe. Então, agora, vamos à nossa atividade. Vocês perceberam que nós encerramos todos os grupos de vertebrados. Já falamos sobre todos eles. Então, agora, você vai montar um quadro comparativo com as características dos animais vertebrados. Então, você vai pensar lá na aula de peixe. Que característica importante o peixe tem? Coloca ali. O anfíbio. Que característica importante que o anfíbio tem? Coloca ali. Anfíbio, por exemplo, os sapos, rãs, peredecas, salamandras. Os répteis. Lembram deles? Tartaruga, jacaré. Que exemplo, que característica importante ele tem? As aves, que foi a aula passada, e os mamíferos. Que característica importante que eles têm? Eu vou dar um tempinho para vocês. Os relacionamentos de paz. Oantaruga, jacaré, jacaré, jacaré. Opaço, rã. Opaço, rã. Canal, quinze, quinta, quinze. Opaço, rã. Opaço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fizeram? Espero que vocês tenham conseguido aí pensar em pelo menos uma ou duas características de cada grupo, hein? Pessoal, infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Então, hoje nós falamos sobre os mamíferos. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!